Triqui 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 Não me toques aí, ai não me toques aí Eu fui sair com ele Levei-o a passear E fomos no meu carro Ai, 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 sozinhas namorar Parámos numa estrada Para dar alguns beijinhos No escurinho da noite Ai, 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 quis fazer-lhe carinhos Mas eu não estou mesmo nada e me disse Está quietinha com tua mão, não faças isso Ainda levas uma estalada que eu te digo Não, não me toques aí, que eu não quero Triqui, 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 tri Não me toques Triqui, 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 tri Atrevida Triqui, 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 tri Não me toques aí, ai, não me toques aí Triqui, 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 tri Está quietinha Triqui, 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 tri Ai, não me deixas Triqui, 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 tri Não me toques aí, ai, não me toques aí Triqui, 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 tri Triqui, triqui, tri Triqui, triqui, tri Não me toques aí, ai, não me toques aí Ele ficou zangado Mas eu não desisti E sempre que tentava, ai, ai, ai Ele dizia assim Só quero dar beijinhos Enquanto não casar Aqui nos tomatinhos, ai, ai Ninguém me vai tocar Jurei-lhe amor eterno, mas ele não foi nessa Disse que casava, mas não foi na conversa E tirou uma chave do carro e depois disse Tu agora ficas aí, que eu não quero Triqui-tri-tri-tri-tri Não me toques Triqui-tri-tri-tri-tri Atrevida Triqui-tri-tri-tri-tri Não me toques aí, ai, não me toques aí Triqui-tri-tri-tri-tri Taclatinha Triqui-tri-tri-tri-tri Ai, não manchas Triqui-tri-tri-tri-tri Não me toques aí, ai, não me toques aí Triqui-tri-tri-tri-tri Triqui-tri-tri-tri Triqui-tri-tri-tri-tri Não me toques aí, ai, não me toques aí Música Trici, tric, 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 não me toques Trici, tric, 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 atrevida Trici, tric, 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 não me toques aí Ai, não me toques aí Trici, tric, 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 está quietinha Trici, tric, 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 ai não me enxas Trici, tric, 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 não me toques aí Ai, não me toques aí A CIDADE NO BRASIL